Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Cidão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje começa a nossa maratona de os melhores e piores jogos de 2018 Então a partir de hoje, todo dia aqui teremos um vídeo com os melhores jogos, piores, decepções, surpresas, gráficos e tudo mais Como eu faço todo fim de ano aqui no canal Lembrando que a maioria desses vídeos, ou melhor, todos esses vídeos tem como base a minha opinião Com o que eu joguei ao longo do ano, tá certo? E é claro que eu também tento inserir algumas opiniões populares aqui Em prol de algumas posições, algumas listas e coisas assim Mas hoje vamos ver juntos então os melhores games remasterizados e também remakes do ano, tá? Tô considerando aqui tanto remaster quanto remake Pra quem não se lembra, remasterização é quando um jogo, eles pegam o mesmo jogo e só dão um tapa graficamente nele E remake é quando refazem um jogo do zero Vamos ver os dois melhores aqui desse ano hoje, tá certo? Melhor de remaster e remake Então já aproveita e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo São vídeos todos os dias, ativa esse sininho pra não perder nenhum vídeo dessa maratona E deixa o like pra ajudar, tá certo? E vamos ver os melhores games remasterizados e os melhores remakes de 2018 Vamos começar pelos remasters mais simples e depois partir pros mais pesadões mesmo E até pros remakes aqui dessa lista, beleza? Então começando com vários pacotes remasterizados que foram lançados esse ano pela Capcom Que não tiveram uma diferença gráfica absurda em nada assim Mas tiveram bastante fanservice pra agradar quem os comprou Eu tô falando das coleções de Mega Man Seja o Mega Man Collection 1 e 2 ou Mega Man X, Mega Man X Collection 1 e 2 Cada coleção traz de 4 a 5 jogos da série Mega Man de acordo com a ordem de lançamento Então um exemplo, o Mega Man X Collection 1 traz o Mega Man X1 ao X4 O Mega Man X Collection 2 traz do X5 ao X8 Todos com seus jogos originais pra serem jogados Porém com algumas coisas que você pode alternar graficamente Por exemplo, você pode alternar o filtro que vai ter no jogo Você vai ter um filtro de melhoria gráfica Ou um filtro de deixar ele mais antigo com aquela cara de TV de tubo, sabe? Ou até mesmo você poder mudar a resolução de escala que tá sendo exibida Tipo 4x3 ou 16x9, né? Ou seja, 4x3 com uma TV antiga de tubão mesmo Ou 16x9 com as TVs atuais Você decide como jogá-lo Se você quer jogar do jeito mais raiz possível Ou até dando umas pequenas nuteladas, podemos assim dizer E cada jogo trazendo um modo de dificuldade mais fácil Pra quem é iniciante na série poder colocar o jogo Você perdendo menos vida e os chefes e inimigos perdendo vida mais rápido Pra te facilitar na sua jornada aí Porque convenhamos, Mega Man nunca foi um jogo fácil Salve lá o X4, X5, o resto é bem complicado Mas lembrando que esse modo aí fácil é opcional Quem é raiz não precisa ligar esse modo Até facilitando algumas coisas muito bem-vindas Por exemplo, nos antigos Mega Man 1, 2, 3 Que você tinha que usar password pra poder ir pra algum chefe que você queria Alguma parte que você parou Agora não, o jogo tem um sistema de save próprio Então você não precisa ficar escrevendo e guardando o password toda hora E além de trazer 4 a 5 jogos por coleções Com esses extras muito bem-vindos, opções gráficas e tal Cada coletânea também traz seu próprio sistema de conquistas e troféus Por exemplo, que são as medalhas que você ganha ao jogar esses jogos Que você pode desbloquear novas artes conceituais Quadrinhos e coisas do tipo Cutscenes No que eles chamam de museu do Mega Man ali Pra você poder acessar um monte de conteúdo de making of também Por exemplo Fora que nas coleções do Mega Man X você tem um novo modo chamado de X-Challenge Onde você pode enfrentar mais de um chefão ao mesmo tempo Dos diferentes jogos da série Cara, isso é muito legal E é um grande desafio adicional aí Pra quem quer dar uma brincada de um jeito diferente nesses jogos Então foram coletâneas muito bem-vindas Tanto pra galera raiz que queria jogar os Mega Man das antigas Quanto pra galera que queria conhecer a série E até pra quem queria alguma novidade Como esse novo modo aí E todo o fanservice dentro de cada pacote Tudo bem que de certa forma fica bem salgado comprar os 4 né Mas ainda assim são remasters bem-vindos E cheios de conteúdo pra quem quer jogar esses jogos clássicos aí Minha recomendação é que você jogue no Nintendo Switch Cara, é um pacote perfeito pra jogar no console da Nintendo E por esses outros motivos merecem estar aqui Outro remaster simplesinho, porém muito bem-vindo Foi o Dark Souls, cara Finalmente o primeiro Dark Souls ganhou um remaster Com melhorias gráficas que melhoraram texturas Iluminação, fogo, efeitos Maior frame rate, né Com o jogo agora rodando em 60 FPS Nas plataformas principais como o Play 4, Xbox One Corrigindo muitos bugs e problemas E pra alegria da galera do PC Corrigindo tudo que a primeira versão tinha de cagada, cara Porque todo mundo fala que a primeira versão do Dark Souls pro PC Era horrível, era bugada Caia frame, crachava, tinha problemas E felizmente o Dark Souls Remaster corrigiu tudo isso E até a Bandai sabendo disso Ela lançou esse jogo com desconto de 50% ou mais Se eu não me engano Pra quem já tinha o jogo na Steam Então você não ia pagar totalmente um jogo novo Pelos problemas do passado, né cara Você paga bem menos pra ter uma versão melhorada Então é um remaster ok O jogo não ficou muito mais bonito do que antes Mas corrigiu problemas do passado Melhorou o frame rate E melhorou graficamente algumas coisas até que notórias Então tá valendo É um remaster muito mais bem feito Do que vários outros bem tosquinhos que saíram esse ano Por isso que merece estar nessa lista Agora nós vamos pros remasters mais parrudos dessa lista aqui Remasters que são quase remakes Ou remakes total mesmo Vamos começar por um remaster que mais parece um remake Que é o do Spyro Reignited Trilogy A Activision que detém hoje os direitos de Spyro e também de Crash Viu que remasterizar clássicos de forma bem feita Como eles fizeram com a Crash Insane Trilogy Dá muito certo E aí lançaram esse ano aqui O Spyro Reignited Trilogy Com os três primeiros jogos da série Spyro Completamente remasterizados Com muitas melhorias gráficas Com tudo feito quase do zero mesmo Pra você ter uma apelação gráfica muito melhor Muito mais atual Refazendo até animações E o mais legal Aqui no Brasil o jogo chegou dublado em português do Brasil O que ficou muito legal Porque a dublagem tá muito maneira Combinou muito com os personagens Tem várias vozes diferentes e tudo mais Eu achei muito bacana Dando ainda mais carisma pra um jogo que já esbanja isso No Xbox One X por exemplo O jogo tá em 4K nativo lindão Então é uma remasterização muito bem feita Muito bem vinda Três jogos incríveis Muito lindos E ainda dublados em português do Brasil Falta agora só a versão de PC e Switch Tão esperando viu Activision E vamos ficar na torcida aqui Pra que o próximo remaster da Activision Que sai no que vem Que é o Crash Team Racing Nitrofield Saia tão bom quanto esses dois Pois eles acertaram muito Na trilogia remasterizada do Crash no passado E acertaram muito Na trilogia remasterizada do Spyro esse ano Por isso que tá aqui na lista Agora indo pros remaster barra remake Mais pra remake mesmo Nós temos o Shadow of the Colossus Muita gente esperava esse remake aí Há muito tempo Desde a era do Play 2 Pra Play 3 pelo menos Ou pra Playstation 4 no caso né E finalmente saiu cara Porque Shadow of the Colossus É um jogo atemporal Em qualquer época que você o joga Ele vai te impressionar Pela proposta incrível que ele tem Só que convenhamos aqui Que os gráficos não haviam envelhecido tão bem Lá da época do Play 2 Eram charmosos Mas não tão bonitos E principalmente Não tão atuais Agora com esse remake aí Trouxe os gráficos Impecáveis pro jogo Com tudo refeito basicamente do zero Tudo muito mais bonito Até a pelagem dos monstros e tal Tá muito bem feito Com suporte a 4K e HDR No Playstation 4 Pro E muitas novidades também Tem a novidade do segredo Do jardim secreto Lá que você consegue pegar Espada secreta e tudo mais Coisas que vieram pra Suprir os mistérios De antigamente E trazer ainda mais mistérios Por isso que tem a parte do remake Porque eles adicionaram Muitas coisas novas no jogo também Então esse remaster É extremamente lindo E muito bem vindo Tanto pra quem jogou na época E quer reviver essa experiência De forma diferente Ou pra quem nunca jogou Uma ótima porta de entrada Pra esse jogo incrível E com certeza é um dos melhores remasters Barra remakes do ano E pra finalizar Temos aí o remaster Muito mais remake Ele é literalmente um remake Que é o Yakuza Kiwami 2 Há alguns anos Foi lançado o Yakuza Kiwami 1 Que era um remaster remake Do primeiro jogo da série Yakuza E aqui no ocidente O Yakuza Kiwami 2 Foi lançado esse ano Embora lá no Japão Ele tinha sido lançado Em dezembro do ano passado Então vamos considerar 2018 Já que chegou aqui pra gente Só esse ano E o Yakuza Kiwami 2 Pega tudo do Yakuza 2 E transforma Um jogo completamente novo Com gráficos absurdos Não só em comparação Ao que era na época Não só em relação A um bom remaster Mas gráficos absurdos Em relação ao próprio mercado De games O gráfico é um dos melhores Desse mesmo ano de 2018 É muito bonito mesmo Reformulando gráficos Animações Trazendo uma engine nova Melhorando muitas coisas do passado Até adicionando Novas fases Elementos Missões Até cidades É um trabalho primoroso E mostra que a SEGA Quando quer Ainda consegue fazer Jogos excelentes E com certeza serve Pra acender ainda mais A chama de Yakuza Que tá tomando Uma popularidade absurda Com o Yakuza 0 Que veio detonando Todo mundo Agora com esses dois Relançamentos Do Yakuza Kiwami 1 e 2 Yakuza 6 saindo Tá tendo Yakuza Pra todo lado no Japão E tá tudo começando A chegar pra cá pro ocidente Eu mesmo tô bem interessado Em pegar e jogar a série Pra valer E o Yakuza Kiwami 2 Por ser um remaster Remake tão bem feito Com certeza merece Estar aqui Entre os melhores remasters Do ano E merece a nossa atenção Pra essa série Que vem tomando Tanto espaço E tanto cuidado Com seus jogos Ao longo dos anos Por isso Yakuza Kiwami 2 Merece estar aqui Com um dos melhores remasters De 2018 Com certeza Barra remake Bom manos Então essas são as melhores Remasterizações Barra jogos Efeitos Emeites De 2018 Você concorda Com essa lista? Pra você Qual é o melhor jogo Remasterizado Barra refeito Deste ano aqui? Comente qual o seu favorito Tá certo? Esse vídeo Marcou a estreia Da nossa série De melhores e piores jogos Do ano Então até o Natal Nós teremos aí Todo dia Melhores jogos Piores Decepções Surpresas Gráficos Tem muita coisa Até o Natal Beleza? Então se inscreve aí No canal Ativa esse sininho Para não perder mais nenhum vídeo Para ser notificado Por tudo que sai todo dia E deixa o like Para ajudar Enfim Muito obrigado Um grande abraço E aqui Fostão do Game